Pô, é natural esse suco aí? E a cor dele não é não, caralho Não é essa porra, não é É corante, é corante É, é, ó A cor da amarela que é Amarela, não é? Não é, mas isso aqui não tá com aquele amarelão Ele é máquina Mas o que ele falou? O que ele falou? Vocês agora, vocês no domingo Nós agora estamos em barulho E a gente ia pra hoje, qual é esse cara? Fora do Bom Jesus Gente, esse é o Montini 25 anos, os maiores amigos Que eu tenho no futebol Queria agradecer também ao pessoal da seleção Pela repostagem, se estiver errado A vendaria que eles colocaram no Instagram Parabéns a vocês todos pelo título Não foi maior que obrigação E olha o tanto de crack que tem aqui na mesa Montinho Nós estamos na aranha Nove horas da manhã O que você está tomando aí? O que você está tomando aí? Meu dedo O que você está tomando aí? O dedo? Tomando o dedinho? O que você está tomando aí? Foda do Nelly, né? Puto, não é foda Vamos sair aí pro canal do Neto É Neto, estamos juntos Neto Estou junto Neto O que você quer ir pra onde? Estou junto Neto, um abraço O que a gente está tomando aí? Qual a gente lá? Fé, né? Cada meio-dia é só Deus sabe. E aí O Neto, outro balão em Churroco do Planeta na mão do gol do gol do gol. O gol!